Faculdades, cursos técnicos e livres estão autorizados a reabrir no estado de São Paulo há quase um mês. Mas só agora, depois do recesso escolar de julho, é que os alunos estão voltando aos poucos. Cada ponto exigido para a retomada das aulas vem sendo cumprido nessa escola de corte e costura. Alunos de máscara, professores com escudo facial. A turma antes tinha oito pessoas, agora são três no máximo. E quanto mais longe, melhor. Sem emprestar o material, mantendo uma distância aproximada de dois metros. A escola reabriu no mês passado, logo depois que o governo autorizou a retomada das aulas práticas presenciais, com 40% de ocupação nas salas de aula e com horário reduzido, de até seis horas. Adotar protocolos de segurança, como o uso de álcool em gel, também é obrigatório. Nós vamos perpetuar esse sistema de aula online também, para quem não puder vir e retornar às aulas presenciais. Rebeca não via a hora de voltar. Eu também não tenho máquina de costura em casa, então eu só fazia as modelagens. Então me atrasava muito, assim, nesse quesito, né? Aí depois que voltou, nossa, me adiantou muito, foi muito melhor. Não tem sido fácil se adaptar à nova rotina, mas alunos e professores sabem que só assim poderão evitar uma possível contaminação. Cumprimentar mais com beijos. Às vezes a gente até vai e na hora a gente lembra que não pode, né? Se acostumar com as novas regras de distanciamento é um desafio ainda maior numa aula de jazz como essa. Antes da pandemia, era permitido o contato físico. As crianças se abraçavam, ficavam de mãos dadas, dançavam em pares. Agora, só assim, a uma distância de dois metros. É meio difícil porque você tem que dançar, pensar na coreografia e você também não pode chegar perto dos outros colegas, né? É ruim? É um pouco. Mas é necessário, né? É. Então, teve que dividir essa turma em três para ter em torno de seis, sete pessoas e render e mesmo assim manter o distanciamento. Nessa escola de teatro musical, o cuidado começa na hora em que os alunos chegam. Todos deixam o sapato na porta e tem a temperatura checada. Isso é muito importante porque se deixar, todo mundo pega o vírus e isso dificulta um pouco. O jeito é dançar conforme a música. Você evita pegar o corona e ficar doente, então esse distanciamento é bem importante.